Fala aí rapaziada, então, acabou a primeira semana praticamente do Uniterra Aí tem o baúzinho da semana lá e tal, vou mostrar pra vocês aqui os decks que eu usei pra ganhar algumas partidas Eu consegui o pau-baú, se não me engano, até o 11 ou 12, vou dar uma conferida aqui depois Eu vou colocar os links dos decks também na descrição, usei um deck agro e um control Control eu joguei mais com ele, foi domingo e segunda Então o resto foi mais o agro mesmo, que tava mais fácil pra craftar as cartas Eu vou mostrar pra vocês aí no decorrer do vídeo, enquanto vocês vão vendo E no final eu vou abrir o baúzinho com as cartas pra ver o que vem de recompensa pra gente E aí 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 Rapaziada, valeu aí Até a próxima Aí, acho que durante a semana vai ter mais vídeos de gameplay do Runeter E outros jogos aí Fala aí, galera Até mais Meu Deus do céu Falei como doentão agora